70 Agostal Deus Pébora, Avenida do Estado, número 4.568, a poucos minutos do Parque do Pedro II, e a poucos minutos da Carta da Fé, dentro da Glória de Deus, onde uma vida nova, Deus tem para você. A Carta da Fé, dentro da Glória de Deus. A Carta da Fé, dentro da Glória de Deus. A Carta da Fé, dentro da Glória de Deus. Viva o Brasil, viva o Brasil, o nosso poder é solucionar, o nosso poder é impossível, o nosso poder é impossível, o quinto a feira, o dia 13, o nosso tempo é no primeiro, o dia 15 de novembro, a segunda tarde, a segunda tarde, não se encierra a gente. Uma hora. Alerta. Alerta, operadores de Vila Rio Rio, quando o primeiro sinal, soltem as proteções. Temo de picador. Super Sábio, com o seu amor. Onde as minhas, o seu troca, 219, 129 quilômetros. Onde as minhas, 25 metros, frequência, 1175 quilômetros. 31 metros, frequência, 925, 1275 quilômetros. 49 metros, 49 metros, frequência, 6.080 quilômetros. Isso também na internet, abriga o bar, foco, supercádio, deusamor.com.br. Supercádio, ou verão, vindo mais longe, em um ponto de sábias. , e aí . . . . . . Tchau, tchau.